Boa noite, me chamo Alex Frechetti e vou falar um pouquinho do meu trabalho como artista plástico. Eu faço séries que eu denomino como diárias. Ontem eu estive aqui e fiz um pequeno, como eu chamo de um legado sensorial aqui do evento. Fiz alguns desenhos enquanto estavam acontecendo algumas palestras. E, no final, vou mostrar para vocês. Primeiro, vou falar desses diários e como eles agiram potencialmente sobre mim e sobre o meu trabalho. Vou mostrar algumas coisas. Já está rolando, não é? Então, é... Não. Então, comecei a fazer diários de desenhos. Era uma maneira que me sentia, no momento, de me situar no mundo. Me sentia um pouco perdido numa certa situação e comecei a fazer diários. Peguei um desenho, um caderno e comecei a desenhar os lugares que eu ia. Essa relação do lugar comigo foi se potencializando até eu sentir vontade de intervir nos lugares. Esse trabalho que vocês estão vendo são azulejos que eu pintei com frases da Constituição Brasileira. Foi num momento em que a gente já tinha passado, estava quase naquele êxtase de 2013. E eu fui para as manifestações, fiz um outro trabalho, desenhando, retratando ativistas que tinham sido feridos e presos aleatoriamente, sem acusação formal, uma coisa absurda. Então, eu vi que essa quebra da Constituição estava muito presente nesse momento. Então, resolvi colocar a Constituição na rua. E pintei a mão, são azulejos pintadas à mão, com frases retiradas da Constituição. Coloquei em vários lugares do Rio de Janeiro, onde eu moro. Principalmente em Santa Tereza, que é o lugar onde eu moro, mas coloquei em várias comunidades. E esse é o que eu chamo de diário constitucional. Foram feitos vários, coloquei em vários lugares. Aí a gente pode passar para a próxima pastinha. Ainda no contexto sociopolítico, pode ser o ecumênico? Sim. Esse trabalho veio também de uma questão que estava muito presente no cotidiano, que era até hoje, claro, que é a questão da intolerância religiosa. Eu vi uma manchete que traficantes recém-convertidos, religiões neopentecostais, estavam expulsando praticantes de religiões de matiz africano das comunidades. Então, eu resolvi fazer um trabalho que envolvesse todas as religiões representando ícones religiosos. Então, ele foi feito com recorte de revistas. Eu fui a vários... Fui a templo budista, fui à igreja católica, igreja evangélica, fui recolher panfletos nas ruas, comprei revistas nas bancas que falavam sobre religião e montei esses ícones religiosos. É um trabalho de recorte colágeno, mosaico, feito à mão, com vários recortes que não necessariamente têm a ver com a figura em si. São representações de outras religiões que não ela em si. Por exemplo, Moisés, nós estamos vendo agora, tem muitas coisas do espiritismo, e o Kardec, tem algumas coisas do ícone do evangélico e assim por diante. Sempre o ícone religioso tentando... Sendo formado por várias religiões para falar dessa questão da tolerância religiosa. Vamos para o próximo. Uma outra questão que estava muito presente nessa época era uma certa criminalização da greve. Estava tendo no Rio de Janeiro greves de garis, e eu via na rua muita gente falando muito mal das greves, e era uma questão muito presente. Então, eu fiz esse trabalho com cenas de resistência civis em pratos, pensando naquele ditado não cuspa no prato que você comeu, porque a gente bebe da resistência dos nossos antepassados e, às vezes, até dos nossos colegas presentes. Então, são várias cenas de resistência civis feitas em pratos. Essa, por exemplo, é no Pinheirinho, em São Paulo. Essa é uma menina que não apertou a mão do general. Essa é a greve de garis de 2014, do Rio de Janeiro. Uma professora falando com os policiais na greve de professores também. Essa é uma menina negra que estava sendo achincalhada, a primeira que entrou em uma escola para brancos, na Carolina do Sul. Esse que passou anteriormente era o Guajajara, que é um índio que ficou numa árvore sagrada na aldeia Maracanã, que é um lugar que fica do lado do estádio do Maracanã e que passa por um processo de degradação. E, na época, um pouco antes da Copa do Mundo, tinha um projeto para esse memorial indígena virar estacionamento. Então, o Guajajara ficou, se não me engano, 26 horas, alguma coisa assim, em cima da árvore até ser retirada à força. Então, essas são cenas de resistência civis em pratos. O próximo, o Paixinho. Então, eu sempre tento aliar a matéria do trabalho, a coisa física, para ele ajudar na mensagem. Então, essas são coisas que a gente santifica. Mas a técnica se chama falso vitral. É falso vitral porque ele não é feito com vitral antigo, com ferro e com vidro colorido. Ele é só um vidro pintado. Então, a técnica se chama falso vitral. E eu chamei esse de mais um diário, diário de falsos ídolos, falsos santos. Então, são santos que a gente endeusa muito, cotidianamente. como, por exemplo, santa obsolescência programada, santa meritocracia. Eu ouço muito o deusamento dela, santa repressão. E assim por diante, era uma brincadeira. com esse endeusamento dessas figuras inexistentes, mas que estão permeando o pensamento. Próximo, por favor. Esse trabalho tem a ver com um movimento no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, que é a dança que surgiu chamada passinho. O passinho é uma expressão artística baseada no funk. Então, eu fiz uma ponte entre o passinho e vasos gregos, áticos, falando da singularidade do aparecimento das artes na nossa vida. Porque, às vezes, o passinho em si não é tão visto de maneira tão gloriosa, mas é uma coisa maravilhosa e que tem essa potência histórica, eu acredito. Então, por isso, eu fiz essa ponte entre dois alimentos muito separados. E o vaso grego, ele era pintado com figuras negras. Então, eu achei que tinha muito a ver com o passinho que surgiu na periferia e que também tem uma potência artística muito forte. Então, todos esses eu chamo de diários, porque eu faço diariamente. Não é um... Eu faço realmente diariamente os trabalhos. Também sou professor. Dou aula em escola pública, lá no Rio de Janeiro. E a gente vai ver o diário de escola. E eu sempre sentia que... Esses são meus alunos, esses meus aluninhos, que eu adoro. E sentia que precisava fazer alguma coisa na escola além de dar aula. Então, eu comecei a... Como a relação com os alunos é muito próxima, às vezes eu não tinha distanciamento para fazer alguma coisa com eles. Eu sentia que eles têm muita demanda. Quando eu estou na sala de aula, é o tempo todo. Então, eu tirei algumas fotos deles e fiz em cadernos escolares com esferográfica para mostrar uma maneira de eu colocar a importância deles na minha vida. E eu acredito que eles simbolizam uma infância muito saudável e muito feliz. Voltando à época da Copa do Mundo, foi um momento muito potente, em vários sentidos. Foi muita repressão, eu acredito. uma coisa assim desesperadora para quem vivia o ativismo no Rio de Janeiro. Então, como era um movimento internacional, eu peguei várias imagens da indústria cultural e também do que a gente chama de história da arte. Então, eu peguei vários artistas com suas grandes obras e fiz releituras colocando essas obras no contexto do Rio de Janeiro de 2014. Esse, por exemplo, é um bem conhecido. É o Romero Brito. Só que o Romero Brito faz coisas alegres. Eu fiz uma coisa muito difícil. Não que eu tenha feito... O meu trabalho ter sido difícil, mas a representação de uma coisa muito difícil, que é a repressão que as pessoas sentiam na rua uma situação terrível. E posso comentar alguns. Esse é o Matisse, e eu coloquei a dança do Matisse algemada. Esse é o Chagall, que eu adoro o Chagall, mas eu tive que subverter algumas coisas. Esse seria uma relação com o trabalho do... A gente está pensando... Esse é o Edir Warhol, pensando no Rafael Braga. O Rafael Braga é o único preso que continua até hoje. No contexto das manifestações, ele não era realmente um ativista, mas ele estava lá no contexto. Ele foi preso com uma lata, uma garrafa de pinho-sol, que é um desinfetante, e uma garrafa de água sanitária. E foi criminalizado, está preso até hoje, porque ele não tem condições de se defender. É pobre. É uma situação uma das mais incrivelmente terríveis e esdrúxulas. que a gente já viu. Então, são vários. Esse é o comedor de batatas do Van Gogh, só que ele está comendo uma bola de futebol. O Benz, ele tem um trabalho que é uma pessoa jogando um buquê de flores. Então, botei a Copa do Mundo e o tatu que representava a Copa do Mundo. jogando. E esse é uma releitura da Tarsila, da Tarsila do Amoral, que fez vários operários. E eu coloquei fotos de ativistas que tinham sido presos ou feridos nas manifestações. Acho que já comentei. Ok. Então, já vou finalizando. Eu vou passar só um videozinho. É um rapidinho. É o flipbook. Há pouco tempo, alguns dias atrás, um palhaço foi preso enquanto se apresentava numa praça pública para crianças. Então, eu fiz esse flipbook, que é uma pequena animação caseira para falar do típico bonito, que é o palhaço que foi preso de uma maneira totalmente esdrúxula. Ele estava se apresentando, criticou a polícia do Paraná e, na mesma hora, vieram dois ou mais policiais e retiraram ele de lá. Ok. Acho que é ok. Então, eu mostrei esses trabalhos para contextualizar como a gente pode comentar a realidade de maneira pessoal. Eu acredito que a minha única, quase que... O meu único pensamento é através da arte. O tempo todo eu só penso nisso e eu faço diários porque essa questão cotidiana é muito presente. O cotidiano, para mim, é muito importante. Eu acho que o cotidiano tem a mágica. A gente, às vezes, deixa passar muita coisa. E eu quero capturar tudo. Quero capturar o máximo possível. Então, mostrei alguns trabalhos. Eu vou continuar aqui na mesa, vou continuar desenhando os palestrantes aqui. Aqui, depois eu vou mostrar, não dá para mostrar agora, mas eu fiz alguns desenhos ontem que também fazem parte dessa coisa do diário. E, no final, a gente vai mostrar uns livros. Pode mostrar agora, de repente. É aquele livro juntos. Esses são alguns livros que eu fiz partindo também do mesmo conceito do diário. São diários de várias situações. A primeira ali é o diário Em Progresso, que é um diário sobre o contexto das manifestações de 2013, 2014, das coisas que eu vivi, presenciei. E é um relato pessoal de tudo que estava por trás do que não aparecia na mídia, na mídia hegemônica, na mídia alternativa, as coisas aconteciam. O outro, O Diário de Classe, é um livro sobre o meu trabalho com as crianças, dando aula. Mas foi logo no primeiro ano que eu comecei a dar aula. O Diário de Niterói é um lugar onde eu morei durante muito tempo. então fiz uma memória afetiva desse lugar. O Diário de Leituras é um trabalho que eu fiz durante um ano falando sobre todos os livros que eu tinha lido naquele ano. O Diário para Descolorir é um diário que eu lancei esse ano que faz uma alusão aos livros para colorir. Só que é um livro para descolorir. O termo é só para falar de coisas terríveis que a gente não pode esquecer. Tem muita gente que pede a volta da ditadura. É uma coisa insana. Então, são várias situações desenhadas como se fosse para colorir, mas para descolorir, da história brasileira recente. Situações terríveis. E o Diário de Contos, esse último da... Dependendo, da direita. São contos que eu escrevi diariamente também, durante três meses. Então, todos esses trabalhos são feitos diariamente. Cada dia eu escrevo um capítulo e assim por diante. eu queria dizer que tudo isso só aconteceu depois que eu me senti muito perdido na vida. Sentia sem chão, como se diz. E aí eu percebi que a potência da disciplina foi muito... Eu não tinha dimensão, não sabia a dimensão da potência da disciplina em mim. Estou falando no geral, em mim. depois que eu peguei um pequeno caderno e comecei a desenhar todos os lugares que eu ia, eu vi que aquilo era o que eu queria fazer para a minha vida. Era uma coisa simples, uma ideia simples, simplória quase, um diário só de desenhos. E aí eu fui fazendo diários de todas as coisas. Essa produção começou em 2010. De 2010 para cá eu fiz esses livros, fiz várias séries e quem quiser conhecer outras séries pode ir no Facebook, Alex Frechetti. Todos os dias, praticamente, eu faço trabalhos e coloco lá. E eu vou continuar aqui. Fiz uns três ontem e vou continuar aqui na mesa até o final. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigada.